Os resultados das eleições americanas finalmente chegaram depois de um período um pouco estressante. Eu estou aqui para esclarecer qualquer confusão e incerteza que você ainda possa ter sobre os resultados. Foi recentemente anunciado pela mídia que Joe Biden ganhou a eleição. Ele é o candidato menos popular da história dos Estados Unidos, mas de alguma forma recebeu o maior número de votos populares da história. Joe Biden com certeza será o próximo presidente dos Estados Unidos. A menos que algo aconteça com as ações judiciais que a campanha de Trump está movendo na Pensilvânia, em Michigan, Nevada, Georgia, entre outros estados, alegando contagem de votos fraudulenta, baseada em diversas denúncias em formatos diferentes. Se houve fraude na contagem de votos, a justiça investigar e for descoberto na recontagem, o presidente Trump conseguirá provar que a decisão pelo número de votos é inválida e ele receberá a confirmação de sua vitória eleitoral. Mas você sabe que cédulas inválidas são estas que estão em discussão? Eu explico. Elas foram enviadas para milhões de eleitores pelo correio, sem a requisição prévia do eleitor registrado. E isto, obviamente, vai contra a Constituição Federal. Além dessa primordial irregularidade, os exemplos dos focos de investigação são cédulas enviadas para aqueles que estariam hipoteticamente habilitados, mas sem o devido registro para votar, o equivalente ao processo do título eleitoral no Brasil. Ainda temos cédulas duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, etc., para um mesmo eleitor, registrado ou não. Cédulas enviadas para menores de 18 anos de idade, ou a idade mínima para votar aqui nos Estados Unidos. Cédulas sendo enviadas para quem tem green card, que são os residentes permanentes, mas que não podem votar. Isso sendo, inclusive, crime federal, penalizado com multa e até prisão, o que, obviamente, pode comprometer o processo imigratório desses que votaram ilegalmente. E saber disso é a principal e mais importante obrigação de quem está passando por este processo. Ou seja, saber que só cidadãos podem votar, estes tendo nascido nos Estados Unidos ou sendo devidamente naturalizados. Votar sem direito legal, apenas porque receber uma cédula pelo correio, sendo imigrante ilegal, tendo qualquer tipo de visto, ou mesmo tendo green card, é caracterizado como crime de se passar por cidadão, o crime mais grave que uma pessoa que está em processo imigratório pode cometer. Isso tudo, sem precisar mencionar os Estados, como a Califórnia, em que nesta eleição os eleitores que não utilizaram as cédulas que receberam pelo correio, pois optaram para ir até as urnas pessoalmente para ter mais segurança que seu voto fosse computado devidamente, não precisaram se identificar para os mesários. É isso mesmo que você ouviu. Não houve nenhuma confirmação através da solicitação de documentação pessoal no momento do voto em pessoa. Você já imaginou votar no Brasil sem carteira de identidade e título de eleitor? Apenas chegar para o seu mesário e dizer meu nome é tal, aqui está esse papel que eu recebi pelo correio, e conseguir tranquilamente votar numa urna eletrônica? Então, como você pode perceber, o buraco é bem fundo. Eu explico. Se houve fraude na votação nesses Estados, e uma recontagem é ordenada, mas a fraude foi em cédulas ilegais, como as que acabei de descrever, a identificação de cada uma para que sejam eliminadas da conta se torna praticamente impossível. E o problema, então, não será a contagem ou recontagem de votos. Uma recontagem resultará na mesma contagem de votos fraudulenta, e Joe Biden será o próximo presidente. Seguindo esse raciocínio lógico, dentro das possibilidades, será improvável que a campanha de ações judiciais de Trump tenha sucesso. Por quê? Fornecer evidências factuais prováveis de fraude eleitoral será muito difícil, de modo que as recontagens podem nem mesmo ser concedidas em alguns Estados. É importante notar, porém, o secretário de Estado da Georgia já ordenou uma recontagem. Georgia, com seus 16 votos eleitorais, que originalmente foram para Biden, poderiam ser atribuídos a Trump. O que não mudaria os resultados da eleição, porque ainda não daria a ele os 270 votos necessários. Então, Joe Biden continuaria a ser o presidente. A menos, é claro, que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida sobre o caso da Pensilvânia, onde a Suprema Corte da Pensilvânia, que permitiu a contagem das cédulas pelo correio atrasadas, violou a Constituição dos Estados Unidos, pois o deadline oficial não pode ser modificado. Nesse caso, esses votos seriam rejeitados, e se forem o suficiente para o total cair a favor de Trump, os 20 votos eleitorais da Pensilvânia seriam atribuídos a ele. E Biden ainda seria o presidente. Porque aqueles 20 votos ainda não seriam suficientes para dar a vitória a Trump. Esse barulho é meu gato correndo para lá e para cá. Mas, esses 20 votos seriam suficientes quando combinados com os 16 votos eleitorais da Georgia. E essa recontagem favorecesse Trump. Mas lembre-se, apenas se a altamente controversa a contagem do estado de Nevada for derrubada pelas investigações da Suprema Corte, o que daria a vitória estadual a Trump também. Mas não precisaria de Nevada se o Coringa do Arizona, que foi ganho de forma suspeita para Biden, acabasse indo para Trump depois que todos os votos fossem contados e recontados. Super fácil de entender, não é mesmo? Relaxa, você vai ter um ataque. Peço sua atenção para um detalhe importante. Os resultados das eleições de 2020 foram oficializados pela imprensa, mas isto em absoluto significa que eles foram certificados. Aí, quem tem a última palavra é a Suprema Corte. Finalizando para você entender tudo, se os resultados não forem certificados até o prazo de posse em 20 de janeiro, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, do Partido Democrata, torna-se presidente dos Estados Unidos by default, segundo a Constituição americana. No entanto, é muito improvável que os resultados das eleições não sejam certificados pela Suprema Corte até lá. Mas, de novo, respira. Com todos os processos legais sendo postados pela campanha de Trump e nem preciso mencionar quaisquer contrações movidas pela campanha de Biden se algum dos resultados estaduais for anulado, é justo dizer que os resultados das eleições têm uma chance real de não serem certificados até o prazo de janeiro. E então, Nancy Pelosi realmente seria a próxima presidente dos Estados Unidos. Eu explico. Se todas as investigações estiverem definidas, depois que todas as recontagens forem feitas, se Trump e Biden terminarem empatados com 269 votos, lembre-se que são necessários 270 para uma comprovação legal. Segundo o que dita a Constituição americana, a Câmara, recém-eleita, através de um consenso interno, selecionaria o próximo presidente e o Senado escolheria o vice-presidente entre os três candidatos principais. Eu explico. Se isso acontecer, a Câmara, controlada pela esquerda, democratas, escolheria, obviamente, Joe Biden para ser o próximo presidente. E o Senado, com sua maioria republicana, direita, obviamente escolheria para vice-presidente, o presidente Trump. Habla serious. E a Michigaz, que você está tendo a magnífica oportunidade de presenciar nesse nosso mui-lúcido planeta Terra, não termina aqui. Respira de novo. Dentro desse cenário hipotético, mas absolutamente possível, se o presidente Biden falecer, então o vice-presidente Trump será o próximo presidente. Tem mais. Em outro cenário, supondo que Biden mantenha a vitória eleitoral durante a posse em janeiro e se torne o presidente, após um breve período depois de assumir o cargo, Kamala Harris se tornaria a próxima presidente dos Estados Unidos, quando Biden, surpreendentemente, se tornaria inapto para exercer a presidência devido ao seu estado de saúde, tornando-o incapaz para o serviço. Você deve se lembrar de Kamala Harris nessas eleições recentes. Ela concorreu à presidência, sob o pseudônimo de Joe Biden. Aí está. A eleição americana de 2020 está oficialmente concluída e você pode ficar à vontade, com toda essa clareza, e voltar tranquilo a lembrar de ter medo do Covid-19. Meu nome é Renato Ackerman e você não está dentro de um episódio do Twilight Zone. Ainda não daria a eles dos Meu Gato Caiu. O que é? O que é? Tchau, tchau.